Tu tá bolado com as histórias, com a sua amiga curta Se tu quer toma, se tu quer então toma Se tu quer toma, se tu quer então toma Se tu quer então toma, se tu quer então toma Tu tá bolado com as histórias, com a sua amiga curta Filha da puta, tá querendo a minha na conta Se tu quer toma, se tu quer então toma Se tu quer então toma, se tu quer então toma Filha da puta, tá querendo a minha na conta Filha da puta, tá querendo a minha na conta Filha da puta, tá querendo a minha naquada Filha da puta, tá querendo a minha naquada Filha da puta, tá querendo a minha naquada